Qual a diferença entre acetato-getila e acetato-getil-glicol? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Leandro Magalhães em mais um quadro, mais um episódio da nossa série Analytics Responde, onde eu respondo perguntas da minha audiência para tornar simples o reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional. E um dos nossos seguidores mandaram a seguinte pergunta aqui para a gente. Leandro, qual a diferença entre acetato-getila e acetato-getil-glicol? Bom, vamos falar um pouquinho de química aqui para ajudar vocês e nada muito complexo não. São coisas completamente diferentes. Quando a gente vê uns nomes que às vezes são meio parecidos, acetato-getila, acetato-getil-glicol, pode gerar uma confusão. Pode gerar uma confusão danada. E não se percam nisso. Quando a gente vê nomes diferentes, o que a gente tem que fazer? É buscar a raiz. Por isso que eu tenho um canal no Telegram chamado HO Raiz. A gente tem que buscar a raiz do problema, a raiz da higiene ocupacional. Se eu quero identificar riscos químicos, o que eu tenho que fazer? Buscar o número CAS. Buscar o número CAS, que é como se fosse o CPF da substância química. Então, vou lá, busco esse número CAS dessa substância. Vejo se ela é igual ou não um ao outro. Se você verificar o CAS, o acetato-getila, é diferente do CAS do acetato-getil-glicol. Como você está vendo aqui nesse vídeo. Então, são substâncias completamente diferentes. São funções orgânicas, e aí a gente já está entrando muito em química, completamente diferentes. O acetato é uma função orgânica. Vem dos derivados do ácido acético, que é um ácido carboxílico. Que é um ácido carboxílico. Uma função orgânica. O acetato-getil-glicol tem um álcool também no final, por causa do ol. Mas aí a gente já está entrando muito em nomenclatura de agentes químicos. Mas o que você tem que prestar atenção é nessa questão das diferenças de nomenclatura e o número CAS. Isso aí já vai resolver seus problemas. E tem uns casos bem legais, é que às vezes tem substâncias que têm nomes parecidos, mas são diferentes. Como assim, Leandro? Olha, imagine só o 2-metil-pentano e o 3-metil-pentano. Compostos completamente diferentes. Mas tem um detalhe. Eles são chamados de isômeros. Isômeros. Meu Deus do céu! O que é isômeros? Isômeros é quando em química a gente pega o composto químico e ele tem a mesma fórmula molecular. Ou seja, nesse caso aí eles têm sempre a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. Porém, quando a gente faz eles no espaço, a fórmula estrutural deles, a gente vê a diferença. Um é o 2-metil-pentano, o outro é o 3-metil-pentano. Compostos diferentes, inclusive, sabe o quê? Números, casos diferentes. Isso aqui são isômeros. E é bom você saber isso, porque na hora de você entender os limites, aí você lê lá, por exemplo, na nossa CGH, isso muda o jogo. Porque o 2-metil-pentano e o 3-metil-pentano, ele está, por exemplo, nos limites de hexano e isômeros. Exceto o N-hexano. Se você não sabe isso, você faz enquadramentos errados. E eu ensino isso maciçamente no método H-fase de agentes químicos, que é o nosso treinamento para simplificar o reconhecimento e a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional. Eu falo muito isso, eu mostro isso para os alunos e eles entendem completamente esses treinamentos e fica muito mais fácil esse reconhecimento de riscos. Então, preste atenção nessas questões, porque isso aí, às vezes, se você não olhar o número caso e se pegar só o nome, às vezes vai te jogar no buraco. Gostou desse conteúdo? Dá um like aqui e se inscreva no canal. Clica aqui em inscrever e ativar o sininho para aí você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, todos os conteúdos que a gente tem gerado e tudo que eu faço para te ajudar a tornar simples o reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.